Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Joaquim Antônio D.S. Tiago, nasceu em 25 de outubro de 1857 em Florianópolis, Santa Catarina. Desencarnou em 5 de outubro de 1916 em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Em sua obra Grandes Espíritas do Brasil, Zeus relata que Joaquim Antônio D.S. Tiago, filho de Peregrino Servita D.S. Tiago e Dona Maria Augusta D.S. Tiago, ambos catarinenses, iniciou seus estudos no Colégio Santíssimo Salvador de Florianópolis, dirigido pelos padres jesuítas, dando continuidade no Rio de Janeiro. Joaquim regressou à cidade onde seus pais residiam quando sua mãe faleceu. Foi eleito deputado estadual. Porém, a política não a seduziu por muito tempo. Preferiu entregar-se a obras de assistência social e ao cultivo das belas letras, nas quais adquiriu, como autodidata, extraordinário realce. Foi professor público de 1886 a 1916, com grande dedicação ao ensino da moral. Casou-se em 1880 com Dona Clara, professora pública, e tiveram sete filhos. Não sabemos ao certo quando Joaquim se tornou espírita, iniciado pelo seu irmão, Polidoro Olavo D.S. Tiago, engenheiro, jornalista e político, que chegou a vice-governador do Estado de Santa Catarina e que, em 20 de abril de 1890, criou, na Federação Espírita Brasileira, a assistência aos necessitados. Joaquim escreveu em seu livro íntimo 1. Comecei a ser feliz desde o dia em que meu irmão, Polidoro, a quem rindo aqui, profundo preito de gratidão, transfundiu em meu coração os sagrados ensinos da doutrina espírita, que abracei com toda sinceridade e firme convicção. O professor Joaquim foi um dos pioneiros do Espiritismo em Santa Catarina, iniciando a sementeira do Evangelho no seu lar. Teve a felicidade de ver todos os filhos no trabalho espírita. Sua descendência, mais de 100 pessoas, entre filhos, netos e bisnetos, são militantes no espiritismo. O professor Joaquim fundou o primeiro Centro Espírita de Santa Catarina, o Centro Espírita Caridade de Jesus, em 21 de julho de 1895, em sua casa, com outros companheiros, que funcionou sob a sua presidência até 1916. Essa entidade espalhou muitos benefícios à população. Tinha um órgão de divulgação doutrinária, a revelação, que reapareceu mais tarde, continuando sua missão construtiva. O professor Joaquim utilizou-se ainda da imprensa local para explicar ao povo os princípios espíritas. E, quando faltava a imprensa, recorria à publicação de folhetos, sendo que o último, em 25 de agosto de 1916, às vésperas de sua desencarnação, foi escrito para defender a doutrina espírita contra os ataques de outra religião. Na tribuna, foi sempre um evangelizador, cujos princípios professava e punha em prática na família, na escola e na sociedade, ainda que injuriado e caluniado por adversários da nova doutrina, que chegaram até o insulto material, apedrejando o Centro Espírita Caridade de Jesus. No jornalismo, só se ocupava de assuntos áusteros, predicando virtudes cívicas e morais. No teatro, exerceu influência benéfica, escrevendo dramas de fundo moral que muito contribuíram para a educação das gerações de sua época. Desses dramas, dois publicados, a enjeitada e a órfã, ambos de caráter espírita. Além dessas obras teatrais, há um trabalho didático muito valioso, que mereceu do Conselho Superior da Instrução Pública de Santa Catarina, referências enalteçadoras. Este trabalho foi publicado para servir de livro de leitura nas 14 escolas mantidas pela antiga colônia de pescadores Z2. O professor Joaquim foi valoroso propagador da doutrina espírita. Seu nome está hoje vinculado a diversos centros espíritas de Santa Catarina e ao Bezerra de Menezes, do Andaraí, no Rio de Janeiro. Além dos livros citados, deixou muitos inéditos de profunda beleza espirituais. Mas pelos exemplos que pelo ensino moral ou escrito, o professor Joaquim permanece inesquecível na comunidade espírita de Santa Catarina, querido e respeitado pelos seus reais serviços em bem do próximo. Por tudo isso, pela sua vida, Joaquim Antônio D.S. Tiago está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.